Um samba, um samba 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 Um samba Um samba Um samba, 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 um samba Se eu me quero beber minha panela, se eu me quero beber a cachaça Se eu me quero jogar batucada, se eu me quero dançar um samba Um samba, 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 um samba Essa música é uma delícia 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 Música 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 Música